Bem-vindos, amantes da inspiração e buscadores de significado. Hoje, mergulharemos nas profundezas de uma narrativa que transcende séculos e nos presenteia com lições transformadoras. Antes de explorarmos cada matiz dessa história atemporal, quero convidar você a se envolver nessa jornada. Deixe seu like, apoie este conteúdo motivador, e juntos vamos desvendar os segredos dessa parábola que não só ressoa no âmago da humanidade, mas também oferece lições valiosas para nossas vidas. Acompanhe cada detalhe, pois neste vídeo, descobriremos como a busca incansável pela restauração pode moldar nosso entendimento sobre compaixão, redenção e a importância de cada indivíduo em nosso trajeto de crescimento. Esteja pronto para absorver a sabedoria que essa parábola milenar nos reserva, pois, ao compreendermos sua essência, seremos impulsionados a transformar nossas vidas e as vidas daqueles que nos rodeiam. Vamos embarcar juntos nesta jornada de descoberta e aprendizado. A parábola da ovelha perdida, narrada por Jesus no Evangelho de Lucas, transcende a simplicidade de uma história sobre um pastor e sua ovelha extraviada. Ela emerge como uma profunda lição sobre o amor incondicional, a busca incansável e a misericórdia divina. O pastor, representando o próprio Deus, percebe a ausência de uma ovelha entre a cem que ele cuidava, e em um gesto grandioso, decide deixar as 99 restantes no aprisco para se lançar numa jornada de resgate. A atitude desse pastor vai além de uma simples contagem numérica. Ela personifica a compaixão divina que transcende o comum. Ao deixar a maioria para trás, o pastor nos lembra da singularidade e do valor único de cada ser. Esta não é apenas uma busca física, mas um símbolo da incessante busca de Deus por cada alma perdida. A ovelha extraviada não é apenas uma estatística, mas uma parte vital do rebanho que merece ser encontrada e restaurada. A jornada do pastor pela ovelha perdida reflete a intensidade do amor redentor que Deus tem por seus filhos. Não há esforço excessivo ou sacrifício demasiado quando se trata de resgatar uma alma. A parábola revela que o divino não se contenta com a maioria. O foco está na singularidade de cada indivíduo e no desejo de restauração. Essa narrativa transcende o tempo e continua a ecoar como um chamado para todos nós, instigando-nos a trilhar caminhos difíceis em prol daqueles que estão perdidos. A alegria que permeia o céu na parábola, quando a ovelha é recuperada, revela não apenas a felicidade celestial, mas a importância fundamental de cada ato de arrependimento e retorno ao caminho correto. Essa alegria cósmica é um incentivo, inspirando-nos a sermos instrumentos de redenção e compaixão na vida daqueles que se sentem perdidos. A parábola, assim, se torna um convite profundo para uma reflexão sobre nosso papel na busca constante pela reconciliação, não apenas conosco mesmos, mas também com os outros. A parábola da ovelha perdida transcende os limites de uma narrativa bíblica, tornando-se um chamado eterno para a humanidade, buscar, com compaixão e amor incondicional, aqueles que se perderam nos recantos sombrios da vida. Ao abraçarmos essa mensagem, somos desafiados a sermos pastores em nossas próprias esferas de influência, dedicando-nos a resgatar almas perdidas, independentemente das dificuldades que possamos encontrar ao longo desse nobre caminho de redenção. A parábola da ovelha perdida ressoa como um eco eterno, relembrando-nos da inestimável valia que cada ser humano carrega consigo. Essa narrativa transcende a temporalidade, transformando-se em um farol que ilumina os recantos mais escuros da existência. Ao observar o pastor empenhando-se na busca pela ovelha desgarrada, somos confrontados com a verdade visceral de que nenhum indivíduo está além do alcance do amor redentor. Essa história transcende os limites de uma simples parábola, tornando-se uma chamada intensa à ação em nossas próprias vidas. O pastor, ao investir tempo e esforço na recuperação da ovelha perdida, revela-nos a essência da dedicação inabalável e do sacrifício pessoal em prol do bem do outro. Em nossas jornadas individuais, somos convocados a replicar essa dedicação, seja na busca pela reconciliação em relacionamentos desgastados ou ao estender a mão para auxiliar aqueles que, por ventura, tenham se desviado do caminho da retidão. O convite à manifestação dessa dedicação não conhece limites geográficos ou temporais. Ele ecoa através das eras, inspirando-nos a enxergar além das aparentes distâncias que separam os corações humanos. A mensagem subjacente é límpida. Não importa quão longe alguém tenha se afastado, a porta da restauração nunca está completamente fechada. É um chamado para a resiliência, a esperança e a compaixão, sugerindo que, independentemente do passado ou das circunstâncias atuais, sempre existe a possibilidade de ser encontrado e restaurado. A parábola da ovelha perdida emerge como um testemunho atemporal da capacidade redentora do amor. Nesse relato, encontramos a semente de uma verdade transformadora. Em cada vida, por mais desviada que esteja, reside a esperança da restauração. É um convite a sermos, cada um de nós, um pastor na jornada de restauração das almas perdidas, um catalisador do amor redentor que transcende as fronteiras da compreensão humana. A parábola da ovelha perdida, como uma hipopéia intemporal, emerge como um convite urgente e motivacional para uma busca incansável pela restauração e renovação, não apenas em nossas próprias vidas, mas também nas vidas daqueles que nos cercam. Cada palavra dessa narrativa ressoa como um chamado profundo à ação, instigando-nos a nos tornarmos agentes ativos do poder transformador do amor redentor. Nesse convite, encontramos a ideia inspiradora de que cada esforço dedicado a trazer de volta àqueles que se desviaram é mais do que uma simples ação. É um investimento no potencial redentor que reside no núcleo de cada ser humano. A parábola nos ensina que o amor incondicional é uma força capaz de transcender as barreiras da alienação e restaurar vidas que pareciam perdidas para sempre. Ao internalizarmos essa narrativa, somos impelidos a nos tornarmos catalisadores da mudança e da compaixão em um mundo frequentemente marcado pela desorientação. É como se a parábola nos lembrasse de que, em meio ao aparente caos, cada um de nós pode ser um farol de esperança, guiando aqueles que se perderam de volta ao caminho da redenção. É um chamado para sermos, em nossas vidas diárias, testemunhas vivas do poder curativo do amor, que transcende as fronteiras da compreensão humana. Dessa forma, a parábola da ovelha perdida não é apenas uma história antiga, é um eco atemporal que ressoa em cada coração que busca sentido e propósito. Ela nos desafia a nos levantarmos como protagonistas em nossa própria narrativa e, ao mesmo tempo, a estendermos a mão para aqueles que perderam o rumo. Este convite motivacional é uma lembrança de que, mesmo diante das adversidades, podemos ser instrumentos de redenção e transformação, construindo um mundo onde a compaixão prevalece sobre a desolação. Agradeço imensamente por dedicar seu tempo a este vídeo. Se as mensagens inspiradoras da parábola da ovelha perdida tocaram seu coração, convido você a compartilhar esse conteúdo valioso. A disseminação destas lições pode iluminar caminhos e inspirar mudanças positivas. Compartilhe com amigos, familiares e todos que buscam uma jornada significativa. E não se esqueça de ficar atento ao próximo vídeo que vai surgir na tela, prometo que será uma experiência igualmente enriquecedora. Que Deus te abençoe. Até breve, e que a luz desta parábola continue a brilhar em sua vida.